Eu é safadão, essa aqui é composição minha pra você viu? Fé em Deus e Deus é! Hoje é seu aniversário E ainda não me atendeu Não respondeu minhas mensagens Desligo o telefone seu Comprei fones, assinei cartão E na rádio com uma canção Me declarei pra ela Com o nome dela Telefone toca, eu vou atender São novas mensagens, tô louco pra ver O quê? São só as fotos, tá beijando o outro Não deu pra entender Cê tá de parabéns Vi que seu presente fosse escolher o bem Valeu pela sacanagem Não esperava essa coragem Cê tá de parabéns Vergonha na cara, vi que tu não tem Tá beijando o outro, olha, cê tá bem Você me fez de otário Tenha um feliz aniversário